Música Foi no plano, roubando, grito com a návara Descrevemos a história do ponto a final Foi no tempo da guerra que falou tamarada Muitos ficaram, perderam a vida nessa jogada Música Cidade minha, ou minha cidade Cidade minha, ou minha cidade Ninguém adivinha a volta felicidade Ninguém adivinha a volta felicidade Música Ninguém adivinha a volta Música 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 Música